Já começar esse vídeo, mano, avisando que todas as dicas aqui vai te ajudar, só que, mano, as últimas dicas são essenciais, ou seja, assiste esse vídeo até o final, mano, pra você ter o máximo de FPS e tirar o máximo de lag que você tem aí no seu Roblox, tranquilo? Então, bora pro vídeo, vai! E aí, mano, vocês viram que eu comprei a nova barraca aqui de miojão, mano? Aqui, ó, é tudo meu agora, mano, e eme é tudo meu aqui, mano, mas eu vou deixar aqui por enquanto, mano, porque como aqui a comida aparece do nada, ó, aqui a comida aparece do nada, novo serviço aí, e eu vou dar dicas pra vocês, então, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano. Pra quem não me conhece, meu nome é Rogério, mano, vamos que vamos, a apresentação é um pouco diferente, né, mano, porque a gente tem que improvisar aqui, mas é o seguinte, galera, hoje eu vou ensinar pra vocês, galera, como tirar o lag aqui do seu Roblox, mano, mais uma vez, vamos lá, galera, eu vou tentar ajudar vocês aqui o máximo possível, mano, e vamos que vamos, galera, ou seja, novamente falando, velho, as últimas dicas são essenciais, ou seja, assiste até o final, e aproveita, mano, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, deixa o like nesse vídeo, mano, e compartilha pelo menos, pra um amigo, pra você estar ajudando ele também, tranquilo, aproveita e entra no grupo do Discord, que você tá me ajudando bastante, mano, vamos chegar a 50 mil inscritos, galera, então se inscreve aí, mano, me ajuda aí, e lembrando de assistir até o final, mano, porque as últimas dicas são essenciais, mas vamos que vamos, galera, vamos começar com o básico, galera, o básico, tipo assim, o básico que você tem que fazer, galera, vim aqui, mano, e tirar aqui, ó, já colocar no 1, galera, já deixa no 1 aqui, eu deixei no 1 pra demonstrar pra vocês no vídeo, geralmente eu deixo no 2, mano, porque, mano, o FPS aqui é o que importa, mano, pra mim, gráfico tão bonito não importa, pra mim o que importa mesmo é o FPS, mano, e o campo de visão, obviamente, mano, ou seja, se você tá com perca de FPS, que tá querendo jogar no 6, mano, coloca no 1 aí, que vai melhorar muito, mano, muito, 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 velho, você não sabe a diferença que vai fazer, mano, Bom, se você já tá com o gráfico no 1, mano, a segunda coisa que você tem que fazer, galera, é fechar todos os aplicativos que estão abertos no seu computador, programa, aplicativo, como você quiser chamar, mano, faz o seguinte, mano, fecha seu Google Chrome, é, só, se possível, mano, só deixa o Discord aberto, tranquilo? Se possível, só deixa o Discord aberto, ou o TeamSpec, mano, por quê, mano? É, todos os outros, mano, vão consumir bastante memória, mano, aplicativos que você pode deixar aberto em segundo plano, é, antivírus, Dropbox, é, é, também você pode deixar, ah, o próprio Discord aberto, mano, você pode deixar o OneDrive aberto, Bom, mano, isso daí são serviços essenciais, ou seja, mano, deixa aberto aí, mas, se possível, mano, fecha o máximo que você conseguir, galera, de preferência, fecha até o seu navegador, mano, porque navegador consome bastante, custom, bastante, custom, costuma consumir bastante, galera, do seu processador e da sua memória RAM e da sua memória de vídeo, mano, ou seja, galera, fecha seu navegadorzinho aí, mano, porque vai melhorar bastante o seu FPS, tranquilo? A terceira dica, galera, é colocar uma resolução menor, galera, como assim uma resolução menor, galera? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um minimizar aqui, ó, a tela cheia que você estava vendo, ó, viu que ficou distorcida a minha tela, galera? Porque é o seguinte, eu diminui a resolução, ou seja, ficou distorcida pra vocês, quando eu aumento essa resolução, eita, abriu até o chat do time, não é? Quando eu venho e aumento, mano, ó, calma aí, só deixa eu fechar o chat, quando eu venho aqui e aumento, não fica mais distorcida, porque a tela tá aumentada, mano, Pra você aumentar a resolução, galera, vai ter dois quadradinhos em cima, na parte de cima da sua tela, clica nele que você vai jogar com uma resolução menor, mano, Isso vai te dar mais, isso vai te dar mais FPS no Roblox, porque o jogo vai ter mais processamento e também vai ter mais, é, memória de vídeo, não vai usar tanta, não vai precisar de tanta residerização, porque a resolução do jogo é menor, Ou seja, mano, joga numa resolução aí menor, que vai ajudar, pode ajudar, tá ligado? Vai ajudar muito até, e bom, mano, vai implementando todas as dicas aí, galera, porque, mano, é útil, mano, eu vou te ajudar bastante, mano, Eu te ajudo bastante com essas dicas, tranquilo? Então, bora pra próxima dica, vai! Bom, galera, vocês tão vendo aqui o meu gerenciador de tarefas? É o seguinte, mano, vocês vão vir aqui, ó, no seu RobloxPlayerBeta.exe, ó, vocês vão vir em detalhes, vocês vão vir no RobloxPlayerBeta.exec, ou no botão direito, definir propriedade, coloca em alta, galera, assim seu Roblox, ele vai ter uma prioridade maior, velho, e, mano, pode ficar tranquilo, galera, que isso não vai afetar em nada o seu computador, mano, você dá um... Você vem aqui, coloca em alta, mano, e o seu Roblox só vai ter mais desempenho, mano, é só isso, galera, não precisa se preocupar, mano, o seu computador não vai morrer, beleza? Ele não vai acabar, mano, ele não vai explodir se você fizer isso, mano, só coloca em alta aqui, coloca em alta, não coloca em tempo real e nem acima do normal, mano, só coloca em alta mesmo, abaixa do normal e baixa, só vai dar menos prioridade. Ou seja, mano, coloca aqui em alta que você já vai ter um FPS maior, tranquilo, mano, faz isso, mano, que você vai estar tendo um FPS bom, velho, então só faz isso que você vai ter mais FPS e vai tirar o lag, obviamente. Chegamos na dica final, mano, vamos fazer o seguinte, velho, vamos lá, galera, dica final, se você ainda não deixou o like e não se inscrevendo nesse canal, velho, por favor, mano, faz isso que você vai estar me ajudando bastante, mano, uma troca de favores, eu estou te ajudando e você me ajuda também, tranquilo? Bom, galera, dica final é basicamente o seguinte, galera, vamos que vamos, velho, basicamente, mano, você vai ter que fazer uma limpeza no seu computador, como assim, Rogério, eu vou ter que abrir o meu computador e vou ter que limpar ele? Não, galera, você vai fazer o seguinte, mano, você vai baixar programas que desfragmentam HD, vocês vão fazer limpezas, se você está há muito tempo usando o seu computador, mano, às vezes é só arquivo temporário, eu já ensinei a fazer isso, mano, e eu vou ensinar para vocês aqui de novo como você pode fazer isso. Então, bora de novo para o nosso tutorialzinho diário. Bandeirinha do Windows mais R, ou Windows mais R, você digita porcentagem temp barra porcentagem, buguei, Windows mais R, você digita porcentagem temp porcentagem, galera, e dá um ok, beleza? Você vai dar um ok, mano, vai esperar carregar. Galera, você vai chegar em uma janela tipo assim do Explorer, mano, você vai ver bastante itens aqui mesmo, ó, vai ver muitos itens e tal, mano, você só precisa dar um Ctrl A e deletar tudo, mano, deleta tudo, mano, Você deletou, mano, ó, dá um delete aqui, deleta tudo, mano, que você vai ajudar bastante. Se você quer uma dica para deletar mais rápido, dá um Ctrl A aqui, galera, e dá um Shift Delete, beleza? Faz isso, mano, que você já vai estar limpando um pouco o seu computador, tranquilo? Vocês vão fazer a mesma coisa, mano, vão apertar Windows mais R, só que dessa vez, mano, vocês só vão digitar temp, galera, e vocês vão vir aqui, dá um Ctrl A e dá um Delete, galera. Entenderam, mano? É basicamente fácil, mano, vocês vão dar um Delete aqui, vocês vão limpar tudo, tranquilo, mano? Se você tá um tempinho sem fazer isso, galera, é importante você fazer isso, tranquilo? Que você vai limpar bastante o seu computador. E bom, galera, é basicamente isso, mano, só uma aqui, mano, aviso importante, velho. Se alguém falar para você desativar seu antivírus, mano, e você ter que baixar um programa, ignora isso, galera, porque, mano, nunca você vai precisar desativar o seu antivírus, mano. Se seu antivírus tá consumindo muita RAM e muita CPU, galera, você não tem que desativar ele, mano. Você tem que procurar e investigar, mano, porque desativar seu antivírus, principalmente o Windows Defender ou Firewall do Windows, galera, é muito importante você não desativar, galera. Porque você fazendo isso, você quebra as suas defesas, mano. E se você quebra a sua defesa e depois alguém pede para você vir e baixar um programa, mano, é algo estranho. Ou seja, se o seu antivírus tá consumindo muita memória RAM, memória de vídeo, CPU, mano, que é o processador, velho, dá uma pausa, mano, e comece a investigar, mano. Se alguém pedir para você desativar e baixar um programa, mano, não confia, velho, não confia. É... se você... mano, isso mesmo... Ah, mas eu vou baixar. Se você resolver baixar, mano, então, por favor, velho, não desativar seu antivírus, mano. Verifica no vírus total, no hybrid de análise, mano. Mano, cuidado, velho, cuidado, porque desativar o antivírus nunca é necessário. Ah, mas eu quero um antivírus bom que não consuma muita CPU ou muita memória RAM, galera. Então, mano, se você não é um cara que baixa muitas coisas da internet, mano, pega para você, mano, e usa o Windows Defender, mano. Usa o Windows Defender porque é um bom antivírus, mano. E, mano, se você não baixa muita coisa da internet, é basicamente... já é o suficiente, mano. Se você não baixa muita coisa, o Windows Defender já é o suficiente, galera. Então, esquece esse negócio de ter que desativar o antivírus para o seu computador melhorar, galera. Não faz isso, mano. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. Eu! Tchau, tchau, tchau.